Hoje você vai pensar sobre pegar as agendas principais, mudanças climáticas e a desigualdade. A inteligência artificial, para ambas, ela pode piorar ou ela pode contribuir positivamente. Depende de como ela foi usada. Quando a gente combina todos os desafios das mudanças climáticas, que são indomáveis, ao lado disso, a inteligência artificial, que também tem esse caráter de indomabilidade, de difícil previsão, de difícil visualização de para onde vai, essa combinação é muito explosiva no ponto de vista de tentar entender o que a gente faz com tudo isso. A gente usa um conceito, a tecnologia de propósito geral, exatamente para designar essas tecnologias que têm essa abrangência muito ampla, mas não só. São tecnologias que, ao longo do tempo, se tornam imprescindíveis para que se inove. A inteligência artificial é uma das tecnologias mais poderosas que a humanidade já criou. As últimas três tecnologias de propósito geral foram o carvão, a eletricidade e a computação. Elas nunca foram uma agenda. Da mesma forma, a inteligência artificial não é uma agenda. Ela tem colaborações, potencial de colaborar para todas as agendas. Todos os negócios hoje passam por uma questão de inteligência artificial. Desde você ter sistemas que vão controlar, por exemplo, o desmatamento, as queimadas, mas vão controlar também a produção. Então, hoje, se você tem produção, por exemplo, no agronegócio, produção, até usando um exemplo, da cana para a geração depois da produção do etanol, tudo isso vai depender de inteligência artificial. A inteligência artificial trabalha uma enorme quantidade de dados e consegue encontrar padrões onde a gente não consegue. Ela tem memória gigantesca, coisa que nós não temos. A inteligência artificial, como nós conhecemos hoje, que oferece resultados e que se espalhou pela economia, pelos países, pelo globo, é uma inteligência artificial que desenvolveu um subtópico dela chamado aprendizagem de máquina, machine learning em inglês e depois deep learning, aprendizagem profunda. Essa evolução ficou tão forte que quando você fala e pergunta para alguém se usa inteligência artificial na sua empresa, na sua escola, na sua pesquisa, as pessoas respondem que usam porque usam essa tecnologia. Quando a gente conversa sobre ambiente, por exemplo, meio ambiente, você tem vários mitos, lendas que estão um pouco no imaginário popular, porque a imprensa acaba reproduzindo, porque as pessoas acabam ficando surpresas. A primeira delas é que a inteligência artificial é imaterial, que o digital cria um mundo, vamos dizer assim, quase que fantasioso, puramente virtual. Isso está longe de ser verdadeiro. Eu estou usando lá no meu computador, entrando nas redes, eu estou acessando, por exemplo, entrando no chat GPT, qualquer outra solução de inteligência artificial, eu não estou vendo como ela está sendo processada. Então, ela pode estar sendo processada a milhares de quilômetros distante daquilo. Então, tem um descolocamento entre o uso, o momento, e o local onde eu uso a inteligência artificial e onde ela é processada. Quanto mais intensividade, mais você precisa de hardware, da computação também robusta. Você precisa de data centers gigantescos, que são conjuntos de máquinas, de computadores hiperpoderosos, que trabalham dia e noite para tratar esses dados. É como se fosse o meu computador, só que em uma escala gigantesca. Aí você fala assim, mas essas máquinas, como toda máquina, ela gera, além de gerar predições, de fazer cálculos, ela gera calor, como toda máquina, certo? E para você esfriar essas máquinas, você usa água. Não é que ele consome apenas água para resfriar o sistema, ele evapora a água. Tem que ser água potável, senão ele ferruja, salvações. Então, são dois usos intensivos de elementos muito importantes nessa discussão sobre o meio ambiente, que é água e energia. Hoje, uma das grandes preocupações dessas grandes empresas de tecnologia, as chamadas big techs, é a provável restrição em relação à energia. Então, tem um mês que tanto o Google como o Microsoft já se manifestaram em relação à energia nuclear, algo que tinha saído do horizonte. Como é que essa energia é produzida? Então, essa energia é produzida em estações algumas limpas, outras nem tanto. Muitas são movidas a carvão, muitas são movidas a diesel, muitas são movidas a gás. Todas elas consomem componentes, recursos naturais, que são poluentes, que ajudam a ampliar o clima, as alterações do clima. Então, esse é o paradoxo. Como é que a gente tem um desenvolvimento econômico sustentável? E hoje, a tecnologia estratégia para o desenvolvimento futuro, e atual também, já é atual, é a inteligência artificial. Eu tenho certeza que o poder da inteligência artificial no desenvolvimento de tecnologias, por exemplo, mais verdes ou menos dependentes de fósforo, vai ser fundamental. Ela mapeia as áreas de insolação para você implantar fazendas de energia solar, ela mapeia os oceanos para ver a parte dos ventos, para você instalar energia eórica. Ela ajuda, ela ajuda a prever o clima, ela ajuda o que você quiser imaginar. Agora, veja, nós estamos falando de mapeamento e de uma contribuição para tornar mais eficiente. Agora, as soluções para a crise climática ainda não apareceram. Ela também tem que ser uma tecnologia sustentável. Então, como é que o grande problema está nos data centers, então você tem que ter data centers sustentáveis. E aí, como é que você faz essa transformação? E aí, como é que eu desenvolverei?